A ONAIR está no ramo de transporte escolar desde 1994. Os últimos dois anos foram os mais complicados. A categoria sofreu com a suspensão das aulas por conta da pandemia. Agora eles acham que gradualmente vão retomar as atividades. Que agora esse ano a coisa seja boa, com a volta das aulas, que já começaram agora essa semana, que tudo vai normalizar para nós. Antes da pandemia, eram 338 transportadores registrados em Goiânia. Hoje caiu para 275. Mas mais vagas vão ser abertas agora com a volta de todos os alunos às aulas. Eles pedem a confiança dos pais. O transportador escolar está preparado para transportar o seu aluno, o seu filho, o seu bem maior, o seu bem mais precioso, nessa época de pandemia. Estamos preparados e vamos prestar um serviço de ótima qualidade. E antes da gente entrar aqui na van escolar, para mostrar quais são os procedimentos de segurança, é bom a gente detalhar isso. O número de cadastro que o transporte tem na Secretaria de Mobilidade, a antiga Secretaria Municipal de Trânsito. Aqui tem todas as informações de quem está conduzindo, do transporte em si. Isso é muito importante para quem muitas vezes carrega crianças no transporte escolar. Essa van aqui, do Célio, o Célio vai vir aqui comigo, a gente vai embarcar para mostrar quais são os procedimentos adotados pelo transporte. Célio, aqui eu vou sentar, dá para ver que a distância é tranquila. Você tem aí, pelo que eu posso ver, o que você tem? Mostra os itens para mim. Bom, nós temos aqui uma pistola de aferimento, né, de temperatura, como se é usado no dia a dia, né, conforme foi solicitado dentro do nosso. Se o aluno chega com a temperatura febril, já, né, já fica em casa, já no embarque. Fica em casa, afere na hora, faz novamente a aplicação, e assim a gente comunica ao pai, o responsável, que esse aí não poderá embarcar, né, devido. Tem o álcool 70 para ser passado depois que é feita a viagem, né, a corrida. E também temos o álcool em gel, né. Caso o aluno precise, né, tem ali, pode utilizar. Utilizamos nas mochilas, né, nos burrifamos nas mochilas, a maioria das vezes nos pés também, para poder ficar uma coisa mais tranquila e mais segura, né. Agora aqui e também lá atrás de você, eu posso ver a tensão obrigatória, o uso de máscara. A gente sabe que menino muitas vezes é custoso. Se o menino chegou, vai tirar a máscara? Negativo. O procedimento já estava, inclusive, é avisado para os pais, o responsável, né, essa norma, essa regra que a gente tem, né, é bem, você pode ver que são três placas, né, uma frente lateral e no vidro da porta de correr, para a criança, né, ou adolescente ficar ciente que a gente está trabalhando com segurança para o próprio bem dele, né. E o vidro, vai aberto ou fechado? O vidro é o seguinte, são todos abertos e esse aqui é limitado a 10 centímetros no máximo que é pela lei, né, pela lei que eles determinam 10 centímetros mais. Por quê? Para evitar que uma criança coloque a cabeça para o lado de fora, né, no muito assim, tenta colocar a mão. Mas seria, a segurança seria essa. A fiscalização também vai aumentar. A partir da próxima semana, já estaremos intensificando essa fiscalização, verificando as situações dos veículos, questões documentais nas escolas, buscando assim uma proteção maior para o usuário, para a criança que vai usar esse transporte.